Do Futá de Jalun à Serra da Leba, da Ilha de Moçambique à Ilha de Luanda, da Baía das Gartas à Praia Morena, do Rocio à Maianga. Muitas paisagens, muitas histórias, muitos povos, uma só estação. RDP África. 8 horas mais 17 minutos em Portugal, hora viva, bom dia. Hoje começamos o programa da manhã da RDP África com uma crónica genial de António Lobo Antunes, intitulada Undolita. A crónica de Lobo Antunes, publicada hoje na revista Visão, conta assim. Perguntam-me muitas vezes por que motivo nunca falo do governo nestas crónicas. E a pergunta surpreende-me sempre. Qual governo? É que não existe governo nenhum. Existe um bando de meninos a quem os pais vestiram casaco como para um batizado ou um casamento. Claro que as crianças lhes acrescentaram um pino na lapela. Porque é giro. Epá! Embora usar um pino, que representa a bandeira nacional como podia representar o rato Mickey. Embora pôr o rato Mickey! Mas um deles, lembrou-se do Sr. Scolari, que convenceu os portugueses a encherem tudo de bandeiras, sugeriu. Mete-se antes a bandeira como Obama! E por estarem a brincar às pessoas crescidas, e as Playstations virem da América, resolveram-se pela bandeirinha. E aí andam, todos contentes, que engraçado, a mandarem na gente. Agora, mandamos em vocês durante quatro anos, está bem? Depois de prometerem que, no fim dos quatro anos, comem a sopa toda e estudam um bocadinho em lugar de verem os Simpsons. No meio dos meninos, há um tio idoso, manifestamente diminuído, que as famílias dos meninos pediram que levassem com eles, a fim de não passar o tempo a amassar as pessoas nos bancos, de modo que o tio idoso também define. Põe-me que é curtido, tio! Para ali anda a fazer patetices e a dizer às neiras acerca de Angola, que os meninos acham divertidas e os adultos, os tontos, idiotas? Que mal faz! Isto é tudo a fazer de conta! Esta criançada é curiosa. Ensinaram-me que as pessoas não devem ser criticadas pelos nomes ou pelo aspecto físico, mas os meninos exageram, e eu não sei se os nomes que usam são verdadeiros. Existe um Aguiar Branco e um Polhares Maduro? Por que não juntar-lhes um Clare Extinto ou um Mateus Rosé? É que tenho a impressão de estar num jogo de índios e menos vinho não lhes fazia mal. No lugar deles arranjava outros pseudónimos. Touro sentado, nuvem vermelha, cavalo louco. Também é giro. Também é americano, pá! E, sinceramente, tanto o álcool no jardim de escola preocupa-me. Azai devia andar de olho na venda de espirituosos a menores. Outra coisa que me preocupa é a ignorância da língua portuguesa nos colégios. Desconhecem o significado de palavras como irrevogável. Irrevogável até compreendo. Uma coisa torcida. E a gente conhece o amor dos picarruxos pelos termos difíceis. Coitadinhos, não têm culpa. Mas quando, na Assembleia, um deles declarou Não pretendo esconder nem ocultar? Apesar da palermice me enternecer, alarmou-me unadita, malgrado compreender que o termo sinónimo seja complicado para alminhas tontenras. Espíritos tortuosos ou manifestamente mal formados insinuam, por pura maldade, que os garotos mentem muito, o que é injusto e cruel. Eles, por inevitável ingenuidade, não mentem nem faltam às promessas que fazem. Temos de levar em conta a idade e o facto da estrutura mental não estar ainda formada e entender que mudar constantemente o discurso, desdizer-se ao drabar, não possui, na infância, um significado grave. A irrealidade faz parte dos cérebros em evolução e, com o tempo, onde tornar-se pessoas responsáveis. Não podemos exigir-lhes que o sejam já. É necessário ser tolerante com os picarruxos, afagá-los, perdoar-lhes. Merecem carinho, não crítica. Uma festa na cabecinha do garoto que faz de primeiro-ministro, outra na menina que eles escolheram para as finanças e por aí fora. Não é com dureza desnecessária e espírito exageradamente rígido que os educamos. No fundo, limitam-se a obtecer a uns senhores estrangeiros. No fundo, tão amorosos, que mal fazem eles, para além de empobrecerem a gente, tirarem-nos o emprego, estrangularem-nos, desrespeitarem-nos, trazerem-nos fuminha, destruírem-nos. São miúdos queridos, cheios de boa vontade. Qual o motivo de os não deixarmos estragar tudo à martelada? Somos demasiados severos com a infância e nervam-nos os impetuosos que correm no meio das mesas dos restaurantes aos gritos. Achamos que incomodam os clientes. A nossa impaciência é deslocada. Por trás deles, há pessoas crescidas a orientarem-nos, a quem tentam agradar como podem à custa daqueles que não podem. Os portugueses, e é com mágoa que escrevo isto, têm sido injustos com a infância. Deixem-nos estragar. Deixem-nos multiplicar arguadas. Deixem-nos não falar verdade. Faz parte da aprendizagem das mulheres e homens de amanhã. Sigam o exemplo do Sr. Presidente da República que paternalmente os protege. Não do Sr. Ex-Presidente da República, Mário Soares, que de forma tão violenta os ataca. E se vos sobrar algum dinheiro, carreguem-lhes os telemóveis para eles falarem uns com os outros acerca da melhor forma de nos deixarem de tanga. Qual o problema se há tanto sol neste país, mesmo que não esteja lá muito certo de o não houverem oferecido aos alemães? E de pina no casaco que nos fanaram, isto é, de pina cravado na pele, ao princípio dói um bocadinho, a seguir passa. Encorajemos estes minúsculos heróis com um beijinho, cheio de ternura, nas testesitas inocentes. RDB África E aí E aí E aí E aí E aí E aí